Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Cristina Estou aqui no bairro Cristo Rei, na rua Alto da 15, para mostrar um pouquinho para vocês aqui da cidade E aqui tem um mural, é uma obra do paranaense Poti Lazzarotto, olha que lindo Então agora a gente já está saindo da Praça das Nações E como a gente já está aqui perto mesmo, aqui na Alto da 15, tem um shopping aqui Como que é o nome do shopping mesmo, Leandro? É Joaquim Plaza Club É Joaquim Plaza Shopping É um nome tão difícil, uns falam joaquim, outros falam plaza joaquim plaza Então nós estamos lá na praça, como o shopping fica aqui perto mesmo da Praça das Nações Vamos dar umas voltinhas lá no shopping e compartilhar aí com vocês Então vamos lá Um aqui no shopping e compartilhar aí com a gente já está aqui no shopping E atribui seu logo Então vamos lá Vá 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 Aqui tem um parquinho para as crianças O Instituto de Aliancer Aqui tem um parquinho para aliancer aqui com o aliancer Aqui tem um parquinho para aliancer O Nile Atenção Não vai entrar em uma nele O Nile Tem um parquinho Aqui tem um parquinho Aliancer Agora Aqui tem um parquinho Atenção Para três O Nile Aqui Olha que bonitinho pessoal, esse vasinho aqui ó, só 11,99, tem várias florzinhas, olha isso aqui ó, mini plantinha, olha que amor Pra quem gosta de decorar aí, colocar na sala ou na cozinha, olha que bonitinho que fica né Entramos agora numa cafeteria aqui, Café Fazenda, e a gente escolheu aqui dois cafezinhos, que foi esse carioca aqui ó E também o Leandro escolheu pra comer um pãozinho de queijo e eu uma empadinha de frango Então pessoal, espero muito que vocês tenham gostado aí, de ficar juntinho com a gente nesse vlog E eu muito obrigada a todos vocês, um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!